Finíssimo A moda de Brasília A moda de Brasília A moda de Brasília A moda de Brasília O mundo dá rápido, frenético, multimídia, todos blogam, produzem, editam. É tanta informação e tanto mapa que é fácil de perder. Mas o melhor mapa ainda é aquele que me deixa escolher o caminho, finíssimo, a moda de Brasília.